O mutirão virtual de renegociação de dívidas é uma ação alusiva ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado na segunda-feira, 15 de março. As renegociações podem ser realizadas até o dia 31 deste mês pelo site www.consumidor.gov.br. A gente fez uma parceria com a FEBRABAN e são mais de 100 instituições financeiras que aderiram a esse mutirão. Então, as pessoas que estão com alguma dívida negativada ou não e tiverem interesse em fazer esse parcelamento, essa renegociação, elas podem estar aderindo ao plano entrando no site do consumidor.gov.br e ela vai ter todo o direcionamento para fazer essa adesão. O que a gente destaca é que é importante, antes das pessoas aderirem a qualquer renegociação, elas fazerem uma contabilidade delas interna, verificar qual o valor que elas podem dispensar para fazer essa negociação, para que isso não ocorra um novo inadimplemento futuro. O atendimento presencial no PROCON de Pato Branco é realizado de segunda a sexta-feira, no período da tarde, e apenas com agendamento prévio. Um número de WhatsApp foi disponibilizado, o 9-9907-6394. Em razão da pandemia, o atendimento do PROCON ficou muito debilitado. Até por conta da nossa estrutura física, a gente não tem como atender a população como um todo. Então, a gente está fornecendo agora um número de WhatsApp para que as pessoas que não consigam entrar em contato via telefone, possam estar tirando suas dúvidas através desse número de WhatsApp e também realizando o agendamento. Atualmente, o PROCON está localizado na rua Luiz Favreto, no centro de Pato Branco, mas nos próximos meses irá mudar de endereço. O PROCON é um órgão da prefeitura, é um órgão do município. Então, o prefeito esteve aqui, ele pôde verificar que o nosso espaço físico é precário, então ele nos autorizou a estar buscando um novo local para a gente estar dando esse atendimento mais digno para a população. Então, no mês de abril, talvez no mês de maio, a gente já estará num novo endereço e a gente vai poder, dessa forma, fazer um atendimento de forma mais ampla para o consumidor.